Com Joe como protagonista e Emily entrando nessa história por acaso, Blue Steel traz toda uma composição e elaboração visual direcionada ao planejamento da história e narrativa. Um cenário no futuro, uma pegada cyberpunk, que não faz questão de estereotipar tecnologia, mas que ao mesmo tempo apresenta aparatos tecnológicos além da nossa compressão. Eu sou o Mer, e hoje eu trago para vocês a análise desse mangá nacional do autor Sir Inkman, que está no top 1 da Shonen West, editora que recentemente recebeu apoio público do tão aclamado Boishi, e que tem como chefe do departamento editorial Maurício Osamu, com uma vasta experiência no mercado japonês. Como de costume, vamos falar primeiro do cartão de visitas à obra, a capa, e ver o que ela tem a nos oferecer. Com a divisão na diagonal, temos o protagonista ocupando aproximadamente 50% da composição. Ele adota uma postura despreocupada e direciona o olhar cerrado em nosso sentido. Alguém que à primeira vista parece ser bem confiante de si mesmo. A sua vestimenta é diversificada, mas um tanto quanto tradicional. Uma calça, cargo, três quartos, ou um bermudão, uma camiseta, e um casaco sem manga por cima dela. Será que teremos uma ambientação em um clima mais ameno? Mas o que me chamou mesmo a atenção foram essas luvas estilizadas, que não se estendem até um punho, mas são marcantes na sua composição visual. Para que será que elas servem? Os traços recebem espessuras variadas, e em alguns momentos a line art chega quase a desaparecer. De qualquer maneira, são muito dinâmicos e entregam uma bela fluidez. Esse estilo me lembrou a de um mangaká japonês muito famoso, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Se essa composição não tivesse o título, provavelmente eu não daria conta da sua pegada mais ousada, futurista e cyberpunk. É... Talvez o refrigerante em formato de mortadela chamasse minha atenção, mas eu não sei bem se é do futuro. Mas esse título é fantástico. O blue em azul, com diversos tons que transicionam do escuro para o mais claro. E o steel em um efeito de metal derretido, que igualmente adota a mesma transição entre a intensidade das cores. O B e o S, propositalmente em tamanhos de fontes maiores, o que talvez já possa imputar na nossa cabeça um apelido carinhoso para o mangá. E aí, você viu o último capítulo de BS? Mas, para dar aquele ar tecnológico e fechar com chave de ouro, temos os feixes em verde, que parecem até enfeites em LED pontualmente alocados e distribuídos em todo esse letreiro. Por fim, cabelos mais complicados e detalhados do que os de Goku, em algo que eu imagino que deve dar trabalho para ilustrar e desenvolver, principalmente em cenas com mais deslocamento de venta e movimentações rápidas. Mas, para o leitor, só felicidade. Se o mangá já te causou uma boa impressão só com a capa, já deixa o seu like. E você que já viu mais nenhum vídeo do Geeklines, pelas recomendações do YouTube, verifique se é inscrito e se não for, inscreva-se. Começamos com as páginas em preto e branco. Temos inicialmente o protagonista de bobeira em uma loja de música. Nessa apresentação inicial, o seu rosto permanece oculto durante toda a página. Logo de cara, percebemos que o peso em cada quadrinho é grande, com diversos efeitos reticulados e de hachuras. Você verá que raramente o fundo do quadrinho ficará em branco, ou ele recebe toda a elaboração do cenário, ou alguma outra texturização e preenchimento, sejam com as linhas, pontilhados e etc. E olha só, antes de te falar desse incrível painel, eu vou revelar o mangakai e a obra que esse estilo artístico me lembrou. Tokyo Go, de Suu Ishida. Mas calma, que eu vou te mostrar o porquê. Primeiro quero que você compare as terminações da lineart de cada um. Tanto a variação que ela sofre no seu trajeto, quanto as terminações afuniladas, são muito parecidas. Além de termos, um sombreamento também muito similar. E todo um peso de preenchimento que bate bastante. Quer ver? Se eu colocar eles no mesmo painel, não teremos um contraste gigantesco no estilo, e não será uma coisa esquisita. Claro, isso não significa que, aos olhos atentos, as obras são idênticas ou coisa do tipo. Eu só percebi similaridades características em comum, que podem ter vindo de influências distintas. Durante a história, você verá estilizações das faces, cenários, gestualidades e trejeitos típicos das técnicas próprias do autor. A arte é inquestionavelmente boa. O cenário que a gente deixou de lado temporariamente exibe um afunilamento em formato de túnel com essas linhas em branco, demonstrando a velocidade dos carros que ali trafegam naquela rua. O branco desse efeito está ali conversando com as gotas da chuva que caem no momento. A composição acaba me lembrando muito aquelas pinturas urbanas da metodologia em pasto, que é quando a tinta é espalhada de maneira espessa e texturizada, permitindo que as marcas das pinceladas sejam visíveis. Claro, aqui não temos as cores e nem é tela de tecido. Mas as linhas da composição acabam se perdendo positivamente, gerando sensação de profundidade e textura. Eu achei perfeito. Algo que eu notei é que o uso de onomatopeias no mangá é extensivo, e todas em japonês. Talvez para aqueles que procuram algo mais próximo, mais familiar por ser uma obra brasileira, esse tipo de escolha não agrada. Para mim, isso não me afeta. Não necessariamente a gente precisa moldar a composição para um nicho. Eu acho que o artista tem que ter liberdade. Assim como você também tem liberdade para dar o like no vídeo, não é? Vai lá, deixa o like, dá o hype também, quem sabe? Não demora muito e já temos as primeiras cenas de ação. Mas ainda com a quadrinização mais tranquila, com quadrinhos de ângulos retos e mais estáticos. A história se desenrola suavemente ao decorrer da perseguição. Todas as composições são feitas para preencher a nossa imaginação, com sons, as sensações como o vento batendo e aflições. De alguma maneira, o destino dessa doce menina acaba se cruzando com o Joe, o nosso protagonista. Mais à frente, veremos que as coincidências do destino não pararão por aí. O sossego na loja de música acaba. A atenção individual para cada quadrinho é fantástica. Você parece imerso em um filme. Mesmo que o planejamento seja feito para entregar o melhor dos diálogos, há uma preocupação em preencher os elementos do cenário da maneira mais realista possível. Ou seja, não são formas e objetos sem sentido. Cada coisa que você encontra em cada cenário diferente faz sentido em estar lá. Você não sentirá tédio na leitura. Ao contrário, com tantas diversidades nos ângulos, takes, perspectivas, efeitos de preenchimento e mais, o primeiro capítulo, com quase 50 páginas, passará voando. As cenas de ação se desenrolam de maneira leve e, de certa maneira, cômica, com a comicidária de alguém que enfrentará um adversário que nem de longe poderia bater de frente com ele. E para provar isso, temos esse belo chute aplicado logo de cara. Diversas linhas espalhadas em paralelo, que indicam todo o deslocamento do ar em direção ao queixo do agente. Em resposta ao impacto do golpe, linhas radiais que inicialmente têm um traçado mais espesso por se aglomerarem em determinados pontos e depois acabam se dispersando e perdendo força. Mas não antes de preencher o fundo dessa ilustração de modo épico. A história continua, muitas vezes com momentos de alívios cômicos e caricatos, como estamos acostumados a ver em grandes obras. Com esse tom mais leve e humorado, os primeiros traços de empatia entre Emily e Joe acabam surgindo. Após a demonstração de força do Joe, os agentes saem de fininho, desculpando-se pelo inconveniente sem procurar mais briga. Com a continuidade do capítulo, acabamos de alguma maneira encontrando o chefão da gangue. Se quiser saber como, leia a obra, claro, né? Você não achou que eu iria te contar a história toda? Acesse o site da Shonen West, que eu deixarei aqui na descrição para ler esse capítulo. Deixarei também todas as redes sociais deles. O design do chefão entregou algo mais underground e me agradou bastante. Devido ao ano em que se passa a história, 2080, eu fiquei o tempo todo procurando elementos futuristas. Mas, talvez, escancarar um cenário robótico ou com elementos digitais e coisas do tipo não fosse a ideia do autor. Apesar de ser cedo para falar, já que estamos no primeiro capítulo ainda. Mas, claro, não é? Nenhuma boa história vai terminar um primeiro capítulo sem entregar o fator Uau. E é ainda no encontro com aquele boss que temos as cenas mais fantásticas dessa primeira etapa do mangá. A arte é caprichada. Os quadrinhos recebem inclinações para aguentar a quantidade de ação. Temos velocidade em excessos, coreografias perfeitas e o aparelho que finalmente nos agracia com a tecnologia de ponta que estávamos esperando. Uma espada que só é acionada ao responder ao código genético do proprietário. E veja só, o proprietário é o nosso protagonista. Sim, você ouviu direito. Teremos espadas futuristas que não são sabre de luz, mas são extremamente legais e dão um tempero a mais na história. E que baita tempero, hein? Afinal de contas, o Joe é um Blue Steel. E o que é um Blue Steel? Bem, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se querem saber mais dos quadrinhos nacionais incríveis, recomendo essa playlist recheada de obras de primeira qualidade, todas aqui da nossa terra. Valeu, até mais, falou e tchau.